O senhor vai aproveitar e o Thiago Maranhão está rodando aqui dentro do Mineirão. Tem mais um convidado pra gente falar realmente do estádio em si, tá com um dos arquitetos do Mineirão. Fala, Thiago. Alês, eu tô mostrando, lembra que o Nelinho falou que na época dele cheirava mal o vestiário, não tinha banheira legal pra tomar banho. Olha que bacana. Isso aqui é um dos vestiários, são vários vestiários, isso aqui é um dos vestiários. Tem jacuzzi, tem uma outra aqui do lado, que acho que cabem uns quatro jogadores ao mesmo tempo. Se não for um jogador muito grande, olha o tamanho da jacuzzi. Agora eu vou andando. Essa aqui é uma área a qual torcedores não têm acesso. Aqui eu aproveitando esse acesso exclusivo do Sport TV, nesse programa especial, pra mostrar um pouquinho dos bastidores desse novo Mineirão, que tá realmente fantástico, tudo novinho, cheiroso, viu, Nelinho? Tá tudo cheiroso. Olha aqui o vestiário, que bacana, vestiário novinho. Aqui, por exemplo, dá pra ver que são dois vestiários, são 22 armários desse lado, 22 atrás daquela porta. Um time que tiver mais gente, por algum motivo, pode utilizar os dois. Vou seguir por aqui, por esse corredor. Tô bem do lado do campo, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar exatamente onde é que eu tô pra localizar o amigo em casa aqui. Do meu lado direito são salas de apoio, por exemplo, tem salas... Tem posto médico, tem sala pro mascote, sala pra polícia militar, ou quem estiver fazendo a segurança. E desse meu outro lado aqui direito é onde ficam os vestiários. Fica também uma área de faxina, uma área que interliga todos os vestiários. Por exemplo, o jogador... Aqui é a sala de imprensa. Essa primeira sala aqui é a sala de imprensa. Ela tá sendo preparada justamente pra cerimônia de amanhã, que vai receber a presidente Dilma Rousseff. E ainda tá... Viu que tem mesas e cadeiras. E tô chegando aqui na área que é a zona missa. Quando o jogador sai do campo, o campo tá nessa direção, já já eu vou pra lá, o jogador sai aqui. Quem tinha antes do vestiário passa por aqui, conversa com jornalistas. Quem desenhou isso tudo foi o Bruno Campos, arquiteto responsável pela obra. Bruno, boa tarde pra você. Você, numa cidade tão acostumada com curvas e Oscar Niemeyer, essa obra ponte aguda, mas do ladinho da pampura. Existe uma certa interação. Queria que você falasse sobre esse desenho. Ah, com certeza. Na verdade, o projeto original é de 1945. O Mineirão ficou pronto só 20 anos depois, 65. E de um arquiteto muito conhecido aqui em BH, o Eduardo Mendes Guimarães e o Gaspar Garreto. Então, ele tem esse estilo icônico, né? Na verdade, bem brutalista, né? Bem simples em relação ao sistema estrutural. Os 88 pórticos, né? Os semipórticos, né? Foram mantidos na íntegra. E, na verdade, então, a ideia é que seja o mesmo Mineirão, mas totalmente revitalizado. Então, o miolo é totalmente novo. Então, essa área que a gente tá aqui, isso tudo é completamente novo. Da arquibancada superior pra baixo, é um novo estádio. Bruno, eu sei que você queria mostrar um pouquinho do campo. Vamos andar por aqui pra mostrar quem tá bem ao ladinho mesmo do gramado. É por aqui que o jogador vai entrar no campo. Vai sair o Neymar, vai sair ali do vestiário, vai passar por aqui, sobe só uma escadinha, são o quê? Dez degraus e pronto. Já estamos entrando no gramado. É por aqui que vai entrar aquela música bonita da FIFA, trazendo bandeira, o juiz levando a bola. Vamos ficar aqui, vamos ficar com o campo de fundo pra você poder falar. Você disse que tinha uma novidade aqui dentro que você queria mostrar pra gente. É, exatamente. Na verdade, é... Eu seguro aqui. Eu queria só que você ficasse de frente aqui pra gente. Tá ótimo. Então, na verdade, o campo foi rebaixado, né? 3,40 metros pra melhorar a visibilidade. Quer dizer, o Mineirão original, ele tinha capacidade pra 130 mil pessoas, né? Mas em condições totalmente... Vocês lembram como que era, né? Com as gerais, né? Sem visibilidade, as pessoas em pé. Então, na verdade, é um estádio agora em padrão internacional. Não fica a dever em nada aos estádios da Europa. A gente visitou vários, né? Na Europa e da África do Sul, né? Então, tá no padrão FIFA completamente renovado. Aqui, o que foi mantido é um anel superior, né? Praticamente original, né? Na verdade, a cobertura também, que é tombada pelo patrimônio histórico, né? Aquela casca dos 88 pórticos e a cobertura são tombadas. E desse anel de circulação superior pra baixo, é tudo novo, né? Pra atender os pré-requisitos da FIFA, todo o complexo programa de necessidade, de conforto, de sustentabilidade, né? A gente tem reservatório de 6 milhões de água de litros aqui, de aproveitamento de água de chuva, né? Todo o conforto, né? Das instalações modernas. E uma coisa interessante é que, na verdade, a gente tá mantendo, né? O novo Mineirão, na verdade. A imagem do lado de fora, a casca continua. E por dentro, é um estádio completamente novo, com conforto e segurança, pra um público aí, agora, de Copa do Mundo também, né? Maravilha, Bruno. Obrigado pela sua participação. Tiago, parabéns pelo trabalho. Pois não, Alê? Tiago, só pra perguntar pro Bruno, né? A questão da acústica, não sei se ele pode falar sobre isso, mas a gente percebe uma acústica diferente hoje no Mineirão. O Alê tá perguntando ao nosso apresentador sobre a acústica. Ele disse que percebeu a acústica um pouco diferente. Ela mudou? Vocês pensaram nesse impacto? É, na verdade, a gente tem agora um sistema de sonorização muito potente, né? Com as caixas de som, até mesmo quando elas estavam sendo testadas, não com todas instaladas ainda, mas é um sistema de som totalmente moderno e muito potente, né? Em relação ao barulho da torcida, até barulho de jogador, depende de um goleiro gritando, isso vai dar pra ouvir melhor? Na verdade, como a cobertura, ela avançou 30 metros, né? Acima do balanço original, então, e a torcida também chegou mais próximo do campo, né? 10 metros, né? Dessa ponta e 10 metros da outra ponta. Então, agora a gente tem essa sensação de caldeirão, né? Então, é uma coisa mais, vamos dizer assim, aconchegante. Eu não sei se você teve essa impressão quando você chegou, né? Você tem a impressão de uma arena, realmente, com o público fazendo pressão em cima dos jogadores. Eu acho que vai ser, realmente, outro espetáculo, né? Muito obrigado, Bruno. E tem toda razão, eu realmente senti essa sensação de mais aconchegante. O barulho que você mencionou, ali, realmente mudou a cobertura, agora tem 55 metros no total. Realmente faz diferença, uma cobertura que é auto-limpante. E caldeirão, acho que é por causa desse calor que tá fazendo em Belo Horizonte hoje, ali. Exatamente. Se cobre aí, então, Tiago. Bom, você vê que tá na sombra aí, né? Tá tranquilo. Mas, já era um caldeirão, Mineirão, né? Se a gente pensar assim, o Campeonato Brasileiro de 1971 era um caldeirão, isso aqui ou não era, Bob? Certamente era, certamente. E aí, o que aquece é o calor humano, né? Que sempre foi muito presente aqui no Mineirão. Os cantos da torcida. Uma coisa que o público mineiro tá com saudade é de ver um clássico, por exemplo, com as duas torcidas. E aqui, as duas torcidas sempre ficam do mesmo lado, né? Vai ser o jogo da inauguração, né? Vai ser o jogo da inauguração. Da 3 de fevereiro. Campeonato Estadual, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. Mas, as duas torcidas ficam sempre do mesmo lado, né? Não tem troca. É, antigamente havia essa divisão. Qual que era o lado do Cruzeiro e qual que era o Atlético? Geralmente, o Atlético ficava do lado de cá, a minha esquerda. E o... Não, eu tô invertido porque eu tô de costas. O Cruzeiro ficava aqui, o Atlético ficava lá. A nossa esquerda ficava a torcida do Cruzeiro. E a nossa direita lá, no gol da direita, a torcida do Atlético Mineiro. E era sempre um espetáculo muito bonito. E era uma coisa curiosa, né? Porque começava a ser com um espaço enorme aqui atrás, bem no meio do gramado. Um espaço enorme. E à medida que o estádio ia enchendo, aquele espaço ia ficando pequenininho, pequenininho. Até o limite da segurança, digamos assim, né? E, claro, que é uma questão de reconstruir a cultura do estádio. Pra ver como é que vai ser essa adaptação aí da ocupação do público. Mas, certamente, a festa vai ser grande. Outra coisa importante do Mineirão, os jogos no Mineirão, é que vai poder fazer os jogos agora com duas torcidas, né? Porque Minas Gerais já vem aí há mais de dois, três anos, né? Com jogo de uma torcida só.